Ninguém é melhor do que o Sr. David Attenborough para falar de ciência na televisão. E é por isso que nós estamos aqui em Londres, na casa dele, em Richmond, e ele vai nos falar dessa magnífica experiência dele de mais de 50 anos de televisão. Sr. David, o que você motiva a começar a livrosologia como cientista e a trabalhar mais como apresentador da televisão? Bom, eu tive que ir na União no final da guerra, e saindo da União, depois de passar vários anos, eu realmente não queria voltar e ter uma grantão de governança, eu queria ganhar uma vida e se casar, e assim. Mas também, eu não pensei que eu tinha a mental disciplina para se concentrar em, por exemplo, um pequeno fly, por 20 anos, e que eu seria melhor tentando explicar a ciência do que criar ciência. Então, agora está quase 60 anos de ciência na televisão e natureza na televisão. O mundo tem aprendido muito sobre os seres humanos em nossa planetas por você. Como você se sente? Bem, o que eu faço é mostrar os animais como eles são, e, providão que eu não entrei o câmera e os animais muito often, Isso é muito fácil, porque os animais são tão bonitos, tão extraordinários, tão maravilhosos, que se você colocar eles em uma forma verdadeira, as pessoas estão fascinadas por eles. Eles simplesmente estão. E então é o melhor trabalho na televisão. Mas você toma um risco às vezes, porque quando eu vejo você com os gorilas ou com os rinoceros, muito perto, quer dizer, você precisa de um personagem especial para fazer isso? Eu não estou tão perto, realmente. Eu estou muito cuidadoso. Os gorilas virem para mim, eu não vim para eles. Eu vim para o que eu pensava que era seguro. E eles estavam jogando apenas por lá. E então, de repente, alguém, outro gorilas, vim de perto. E eu estava completamente amizade, e foi claramente amizade, e foi muito amizade. Então, eu fui amizade para trás. O gorilas são amizade para você. Eu recomendo isso. Always be amizade para um gorilas. Eu não tento. Mas, enfim, o que você acha do papel da televisão hoje e nos próximos anos, sobre o spread do conhecimento na cultura científica, o conhecimento sobre a história natural, o conhecimento sobre a biodiversidade e a necessidade de proteger, para salvar a biodiversidade do planeta? Bem, o futuro da televisão é... A televisão tem sempre precedido à extremem speed, e está movendo as rápido agora como nunca. E a grande mudança que está chegando é a multiplicidade de canções, a grande número de canções que estão desenvolvendo. Então, a pequena parte de canções de canções que pode usar televisão para os esses pessoas, como elas são, como elas são, em todo o mundo. Então, isso é bom. Tem como especialista em televisão. Ou, pode ser. Eu mei, biologists que agora usam televisão para que elas possam ver coisas acontecendo sobre o tem, ou explica o seu position para outras pessoas interessantes, que seja interessado, sabe? Mas isso significa que você perde o valor que a televisão tem para mostrar o general público, o general público, o que é isso. O que é que, no momento, a partir do Unido Nacional, a maioria das pessoas do mundo é urbanizado, ou seja, eles estão vivendo em situações ou cidades e são cortas de natureza de algum nível. E há algumas pessoas que nem mesmo veem a living coisa, se é um ratão ou um pijão. Mas essas pessoas podem ver o natural mundo no TV, se é honestamente apresentado. Agora, isso é importante? Bem, é importante que eles gostam, mas também é importante porque humanos devem entender o natural mundo porque nós somos dependentes sobre o natural mundo por o air que nós respiramos, por o food que nós comeramos. Eu quero dizer, se nós destruímos o natural mundo, nós destruímos o nosso próprio mundo. Então, nós precisamos proteger o natural mundo. Como você protegerá-lo se não sabe sobre isso? Como você protegerá-lo se não tem visto? Como você protegerá-lo se não sabe? O que é necessário para que seja vigente e vivo? O que é necessário? O que é necessário? Web. O que é necessário? I mean, in many cases, it's not easy. Sometimes it's necessary that the money from a country will go to be spent on preserving forest or whatever. Well, if that's to happen in a democratic society, people have to understand why it's important. And that's why the sort of television you do, and natural history television in general, is greatly important. What do you think of an initiative like the Verciencia Project in Brazil to spread television as a means of science communication, of having more science programs on television? Well, I mean, what television is good at is lighting flames, sparks of enthusiasm. What it's not good at is explaining very complicated theoretical things. And what television should be doing is to excite people about the natural world sufficiently for them to say, Ah, that is very interesting. I will therefore take a book and read what the book says, but take the argument at my own speed. I know when I'm ready to turn the page, not when some television director tells me to, But when I'm ready, well, I've understood that bit. That's why, so television is an encourager, but it isn't the end of the business. The end of the business is actually, well, the end of it is actually investigating it yourself. But certainly what television leads to is to understanding it in a more complicated way. Thank you, Sir David. Thank you.